Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil, o balanço nas estradas federais paraenses. Ciope está dando suporte na segurança pública na Operação Boas Festas 2017, lei que aumenta a pena para motorista que dirigir alcoolizado. A biodentria para o transporte coletivo de Belém, o mercado de produtos personalizados. E na entrevista de hoje vamos falar sobre trocas de mercadorias. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saneamento. O Pará tem um dos piores índices de saneamento básico do Brasil, situação que traz sérios danos à saúde da população. Um estudo da Universidade do Estado do Pará, realizada no município de Breves, mostrou que 98% das crianças pesquisadas estavam contaminadas por parasitas ou vermes. Saneamento básico é sinônimo de qualidade de vida e, principalmente, de maior saúde para população. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 1,7 milhão de crianças morrem por ano por causa de água contaminada, de falta de saneamento e de falta de higiene. A falta de saneamento acarreta determinadas situações que expõem as pessoas em risco, principalmente as crianças. Por quê? Porque a falta de saneamento vai tratar diretamente com as questões dos esgotos, das águas empoçadas e, por conta disso, muitas doenças são veiculadas pela água. E, dessa forma, se destaca nessa vitrine de doenças as parasitoses intestinais, que acometem, principalmente, as crianças e causam vários danos à saúde das crianças, envolvendo o próprio desenvolvimento físico, mental e intelectual dessas crianças. No Pará, há apenas 1,18% de tratamento de esgoto, 4,92% de coleta de esgoto e 47,10% de rede de água, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil. Uma pesquisa realizada no Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará procurou saber como essa deficiência no saneamento afeta diretamente na saúde infantil. O estudo foi realizado com as crianças que vivem às margens do Igarapé Santa Cruz, no município de Breves, região do Marajó. O trabalho que a gente realizou em Breves, no município de Breves, no arquipélago do Marajó, nós utilizamos todo um corpo d'água, que é um Igarapé chamado Santa Cruz, onde a nossa pesquisa desenvolveu exames de fezes em 250 crianças. E os números são assustadores, porque desse montante de 250 crianças, apenas 5 não apresentaram parasitoses intestinais. As demais tiveram até 8 espécies diferentes de parasitas acometendo os intestinos dessas crianças. A pesquisa é parte da dissertação de mestrado do biólogo João Marques. Essa pesquisa, ela partiu de uma observação que a gente viu naquele momento e despertou o interesse da gente tentar buscar, verificar como é que estava a situação de parasitoses intestinais, visto aquelas condições que nos deparamos. E os resultados, eles foram surpreendentes. Tivemos 98% de prevalência, no caso das crianças, com esse tipo de parasitas. Ou seja, de 250 crianças, 245 estavam contaminados e infestados por esses parasitas intestinais. E tivemos também algo que surpreendeu, foi a questão de encontrarmos em cerca de 60% das crianças, crianças com 3 a 8 diferentes espécies de parasitas no intestino, de uma única criança. A região do Marajó tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Na região estudada, que abrange alguns bairros do município de Breves, o que se percebeu é que falta o básico quando se refere a saneamento. A gente não tem saneamento nessa comunidade. A distribuição de água não chega a todos os moradores, então esses moradores acabam utilizando a água do Igarapé. E essa água, eles, ao lado, tem construção de privadas que despejam diretamente lá. E do lado, você observa crianças tomando banho, pessoas captando água para o consumo. Então, diante dessa realidade, despertou o que está acontecendo. E a gente comprovou, mediante as pesquisas, do que o risco que essas crianças, que essas pessoas estão correndo. Além de levantar dados sobre a saúde das crianças da região, a pesquisa também gerou um produto, uma cartilha informativa para os moradores. Essa cartilha, ela vai partir do princípio de tentar levar a essa comunidade, a essa população que reside no Igarapé Santa Cruz, medidas de prevenção, os sintomas e um aspecto geral desses verminosos e desses protozoários, que é uma forma de a gente tentar minimizar esses problemas que a gente se deparou lá. O estudo pode servir como base para a implantação de políticas de saneamento no município. Tem uma pesquisa que já confirma que se não for gasto um determinado valor em saneamento básico, vai se gastar o triplo no Ministério da Saúde para recuperar a saúde dessas crianças, dessas pessoas acometidas por essas parasitoses. E agora vamos falar das estatísticas de acidentes com moto. Nos oito primeiros meses de 2017, mais de 2 mil acidentes envolvendo motocicletas foram registrados no Pará. Por trás desse dado do Departamento Estadual de Trânsito, está um hábito perigoso que se repete nas ruas da cidade, a imprudência sobre duas rodas. O Detran aponta que 1.200 vítimas se machucaram e outras 30 morreram. E a imprudência dos motoristas provocou a maioria das batidas. O desrespeito às leis de trânsito se repete nas avenidas mais movimentadas de Belém. Avanço de sinal, excesso de velocidade e transporte de crianças sem capacete em moto. E a pressa continua sendo a causa de muitas infrações. Passado o Natal, período das confraternizações e troca de presentes, muitas são as dúvidas dos consumidores, principalmente o que fazer com a troca de produtos com defeito ou a substituição das peças que não coube ou não agradou. Na entrevista de hoje, vamos tirar as dúvidas dos consumidores em relação a troca e substituições de mercadorias e aos prazos de troca. Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Passado esse período natalino, começam então agora os problemas referentes à troca de presentes. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Dr. Paulo, é comum, a gente sabe, nesse período aí, logo a semana que passa o Natal, as pessoas correrem para os comércios para tentar trocar produtos adquiridos. Se você quiser participar dessa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, nosso número 9, 8802-3444, envia sua pergunta. E aí, Dr. Paulo, o que vale nesse sentido? O que é regra, o que não é? Muitas pessoas dizem, ah, a loja não quis trocar o meu produto, isso pode, isso não pode. Pois é, aí cada caso vai ser um caso. Vamos com calma. A relação de consumo, o direito do consumidor, ele abraça a relação de quem está vendendo para o consumidor final. A pessoa que está comprando para presentear não é o consumidor final. Então, isso não é uma relação de consumo. A pessoa que recebeu o presente, que não adquiriu, ele também não é o consumidor. Então, nós temos aí uma situação sui generis, uma situação diferenciada, mas que tem que ser tratada pela lei, evidentemente. As empresas, fornecedores que fornecem os produtos e serviços, é verdade, mas no caso aí mais produto, por conta do Natal, o fornecedor, ele só é obrigado a trocar pela lei o produto que foi vendido com defeito. Mas, para comprovar que aquele produto foi vendido naquela loja com aquele defeito, é necessária a existência da nota fiscal. A nota fiscal, normalmente, não acompanha o presente de Natal, por quanto ela vai revelar o valor do presente, o que é absolutamente deselegante. Não é uma prática entre nós. Então, nós temos aí o grande problema. Como eu vou trocar o produto com defeito, se eu não tenho a nota fiscal? Bom, como o Natal já passou, agora resta, a única forma de resolver esse problema é, em regra geral, buscar a pessoa que me deu o presente, solicitar dela a nota, que é para fazer a troca. Mas, é possível que no momento em que a pessoa que me presenteou foi comprar lá o produto, a loja tenha prometido troca, em caso, para os casos além da lei, ou seja, para além dos defeitos, para além dos vícios. E aí, normalmente, quando a loja faz isso, ela dá uma etiqueta de troca. Aí fica mais fácil. Eu recebo o presente e recebo junto a etiqueta de troca. Não gostei do presente, não coube, enfim, houve algum desacerto, eu volto naquela loja de posse daquela etiqueta e faço a substituição do produto, mesmo que não seja defeituoso, porque a loja prometeu trocar nessa situação. Então, quando há promessa do fornecedor, ele fica obrigado a isso e ele tem que documentar. Ou vai, normalmente, é uma etiqueta de troca, mas pode ser qualquer outra forma de fazer a operação. Quando não há essa promessa, a obrigação se limita aos produtos defeituosos, mas, claro, com a exibição, mediante a exibição da nota fiscal. O que ocorre, então, é que o consumidor que vai adquirir este presente, vai comprar para presentear alguém, tem que ficar muito atento às regras. É, devia, né? Mas você há de convir que já passou o Natal, agora já foi, né? Então, a compra já foi feita. O ideal é que quem vai comprar o presente se certifique, vai haver troca, não vai haver troca. Como a pessoa que vai ganhar esse presente faz para trocar, me documente isso, me dê por escrito, me dê de alguma forma esta informação para que eu possa repassar isso por escrito para o meu ente que vai ser presenteado lá e essa pessoa fique à vontade para fazer se quiser. Se não houver esta anotação em algum lugar, fica muito mais difícil isso. Muito embora, mesmo sem anotação, se a loja, se o fornecedor prometeu essa troca, ele vai ter que honrar essa troca de alguma outra forma e aí nós vamos ficar, dependendo do caso, vamos, temos que entregar a situação aos órgãos de defesa do consumidor. O que também ocorre muitas vezes, doutor Paulo, é quando a pessoa vai trocar, a empresa diz, olha, você pode trocar, mas somente por coleção X, não pode trocar pela mesma coleção de que você adquiriu, de que você ganhou esse presente, isso pode? Depende. Se for uma troca por defeito, há de ser uma troca por outro produto igual, em perfeitas condições. Se for uma troca porque eu não gostei, aí a loja, quando ela promete a troca, ela já tem que dizer, a troca pode ser feita, mas pela mesma coleção ou por produtos da coleção X, Y e Z. Isso tem que estar muito bem esclarecido no momento da venda, porque se não houver esclarecimento, se a loja simplesmente disser, você pode, nós vamos fazer a troca caso seja do desejo da pessoa que ganhou o presente. E aí, quando o presenteado vai lá fazer a troca, já não é bem assim a história, nós estamos diante de uma propaganda enganosa, o que é absolutamente vedado pela lei. Então, essas limitações, elas devem estar esclarecidas na etiqueta de troca, no documento que é fornecido pela loja e, principalmente, na propaganda, para que não haja nenhum desencontro de informações, para que o consumidor não seja iludido nas suas pretensões. Existem casos também que a pessoa que comprou adquiriu esse presente em uma promoção especial de Natal. Após o Natal, que é o caso que nós estamos vivendo agora, a pessoa vai trocar, acabou aquela promoção. E esse valor do produto aumentou, teve um acréscimo. Ou seja, quem trocar vai ter que pagar esse acréscimo? Isso é permitido? Não, de forma alguma. Se houve a promessa de troca sem esse esclarecimento, não há necessidade de pagar absolutamente nada. Agora, normalmente, no Natal, os preços sobem. As compras feitas pós-Natal tendem a ser mais baratas, porque os fornecedores costumam aproveitar o fluxo de compras para determinada data, até determinada data, para aumentarem seus lucros, a sua margem de lucro. Então, é relativamente difícil de ocorrer uma situação dessa. Porém, se ocorrer, o consumidor, o presenteado, que nem a consumidora aí, como eu falei, o presenteado não vai ter que pagar absolutamente nada, se houve a promessa de troca sem a observação desse pagamento a mais. E em casos de lojas que dizem que defeito somente com o fabricante, o que esse presenteado, até mesmo esse consumidor, deve fazer? As lojas que dizem defeito só com o fabricante, o nosso prazo de troca é X ou Y, isso é tudo mentira. São cláusulas abusivas, não tem nenhuma validade, nem ouça. Também não cabe discutir com o vendedor, porque ele recebeu uma ordem de dizer isso, não é ele que está tendo essa ideia ilegal. A ideia ilegal é do gerente. Mas isto é abusivo, não existe. Garantia estendida, isto aí normalmente é uma ilusão. O que a lei determina é claro. Se eu fiz a compra pela internet ou por catálogo, de qualquer forma, fora do estabelecimento, sem ver o produto, sem ter acesso físico ao produto, eu tenho sete dias para me arrepender dessa compra. Porque na hora que eu recebo lá na minha casa, pode não ser exatamente do tamanho que eu imaginei, pode não ser na densidade, na cor, no padrão. A gente é enganado pela propaganda. A propaganda, muitas vezes, ela existe somente para nos enganar. Quem nunca entrou morrendo de fome numa lanchonete e viu a imagem daquele sanduíche maravilhoso, imenso, pediu, vem um negocinho desse tamanho. Então, a imagem, que normalmente eles dizem que é meramente ilustrativa, às vezes ela é feita para criar uma ilusão. Então, na hora que eu recebo, o objeto pode ser completamente diferente e eu tenho o direito de me arrepender. Tenho sete dias para isso. Não vou ter que pagar nem o transporte. De outro lado, se a compra foi feita no estabelecimento fisicamente, se for bens não duráveis, se ele apresentar problema nos vícios aparentes, o que é vício aparente? É aquele vício que está na cara, que a gente vê logo. Nos próximos 30 dias, o fornecedor é responsável. Se for bens duráveis, televisão, geladeira, aí os vícios aparentes, o defeito que é na cara, eu tenho um prazo de 90 dias para buscar a troca por conta desse vício aparente aí. E quem é o fornecedor? Vão responder juntos por essa correção na venda. A empresa que vendeu, a empresa que fabricou, a empresa que noticiou a venda, enfim, todos aqueles que contribuíram para a relação de consumo respondem solidariamente. Então, a loja, se eu não tiver acesso ao fabricante, porque não tem fabricante aqui na minha cidade, a loja que me disse que aquele produto era lindo, maravilhoso, perfeito e me vendeu com o preço de um produto perfeito, ela vai ter que resolver o defeito que o meu produto tinha, que em juridiquês a gente chama de vício. Se eu tenho fabricante na minha cidade, aí o fabricante se é responsabilizado. Mas se eu não tenho, a loja que me vendeu é plenamente responsável, ela sabe disso e qualquer informação contrária é besteira, é bobagem, é para enganar bobos. Não ouça, porque o telespectador da TV Nazaré não é bobo, não é? Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece seus esclarecimentos. Se você quiser também mais informações, é só procurar direto o PROCON da sua cidade, que a gente sabe aí que qualquer problema do consumidor, eles estão aí para resolver. Mais detalhes também, você pode entrar pelo nosso WhatsApp, o nosso número é 988023444. Se tiver alguma dúvida, quiser enviar alguma sugestão ou pergunta para a gente. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar do balanço nas estradas federais paraenses. Duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais no estado do Pará neste final de semana de Natal. As informações foram divulgadas em balanço da Polícia Rodoviária Federal. Os acidentes fatais ocorreram no quilômetro 566 da BR-230, no município de Vitória do Xingu, e no quilômetro 163 da rodovia BR-010, em Pará-Gominas. De acordo com a PRF, entre os dias 22 e 25 de dezembro, foram fiscalizados 1.373 veículos e 1.433 pessoas. Também foram realizados 1.041 testes de alcoolemia. Os testes resultaram na autuação de 22 condutores, que conduziam sob efeito de álcool, e outros cinco presos por apresentar nível de alcoolemia acima do considerado crime de trânsito. A Operação Fim de Ano 2017 da Polícia Rodoviária Federal continua até o dia 2 de janeiro. O Centro Integrado de Operações está dando suporte à segurança pública na Operação Boas Festas 2017. O órgão funciona 24 horas por dia, aliando a recepção de chamadas, de ocorrências e o vídeo monitoramento, que é uma das principais ferramentas da instituição. As comemorações do final de ano movimentam o comércio e a cidade. Nesta época, as ocorrências aumentam. E para auxiliar no trabalho de segurança pública no Estado, o Centro Integrado de Operações CIOPE utiliza o serviço de vídeo monitoramento, que está dando suporte à Operação Boas Festas 2017. Nós estamos atuando em reforço do vídeo monitoramento, justamente porque é um período atípico, é um período de grande fluxo de pessoas. Nós estamos focando a área de grande aglomeração, como áreas bancárias, parada de ônibus, áreas centrais do comércio e shopping center. Ao todo, 109 câmeras fazem a segurança da capital e região metropolitana de Belém. Elas estão distribuídas em 28 bairros e também nos distritos de Coraci, Oteiro e Mosqueiro. Durante a Operação Boas Festas, de 1º a 25, nós já tivemos um número de 62 ocorrências registradas pelo vídeo monitoramento. No ranking do CIOPE, de janeiro a novembro deste ano, cinco principais ocorrências foram flagradas pelo vídeo monitoramento. São elas, atitude suspeita com 25,27%, acidente de trânsito com 20,88%, consumo de drogas com 15,93%, tráfico de drogas com 9,34% e manifestação com 7,69%. O vídeo monitoramento também é uma maneira do cidadão ser atendido. O nosso foco é aquele monitorador, que é o homem que utiliza a máquina, ele seja proativo. Por isso que o maior número hoje de ocorrências é a atitude suspeita. Quando o monitorador verifica uma atitude suspeita, de imediato ele já repassa ao despacho, onde nós enviamos uma viatura, que muitas das vezes redunda num flagrante. A Universidade Federal do Pará segue como um dos pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, realizando o cadastramento biométrico e outros serviços eleitorais. Nas eleições de 2018, mais de um milhão de eleitores belemenses usarão a biometria e o prazo já está a poucos meses do fim. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o eleitor precisa apresentar um documento original, que pode ser a carteira de trabalho, a habilitação ou a carteira de identidade, além de um comprovante de residência atual e o título de eleitor. Na UFPA, o posto de atendimento está sendo no campus básico, no bloco M, próximo ao portão principal, na Avenida Bernardo Saião. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar a falar sobre trânsito. Foi sancionada na última semana a lei que aumenta a pena para motorista que dirigir alcoolizado ou sob o efeito de qualquer outra substância psicoativa. A nova regra entra em vigor em 120 dias. Agora, a pena passa a ser reclusão de 5 a 8 anos. Além disso, também está prevista a suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículos. A medida deve entrar em vigor em 120 dias. A nova legislação também firma que se do crime de dirigir sob efeito destas substâncias resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o condutor terá como pena a reclusão de 2 a 5 anos, além de outras possíveis sanções. No caso de ocorrer homicídio culposo, a legislação já previa o aumento de um terço da pena. O governo do Pará promoveu mudanças no estágio de estudantes no âmbito da administração pública estadual direta e indireta autarquias e fundações. O decreto com as alterações foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 15. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a principal modificação é referente ao prazo do estágio que antes era de seis meses podendo ser prorrogado por mais seis e passou para um ano podendo ser prorrogado por mais um. Além da ampliação da jornada de trabalho que passou para seis horas. O decreto prevê o pagamento também de auxílio transporte ao estagiário. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição lei que aumenta a pena para motorista que dirigir alcoolizado. A biometria para o transporte coletivo de Belém. E o mercado de produtos personalizados. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de saúde. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde apontou que metade da população brasileira pode estar infectada pelo papiloma vírus humano, o HPV. A vacinação contra é uma forma de prevenir uma série de infecções causadas pelo vírus. A prevenção do colo de câncer de útero e outras doenças relacionadas à infecção pelo papiloma vírus humanos por meio da vacinação é a prioridade do Ministério da Saúde. Mas não é câncer só de útero, colo de útero, é câncer de vagina, de vulva, de ânus, de pênis, de boca, de faringe. Portanto, é um vírus, é o principal agente de câncer em todo o mundo logo depois do tabaco. Uma pesquisa do Ministério da Saúde concluiu que mais da metade dos brasileiros com idade entre 16 e 25 anos têm o vírus do HPV. A pesquisa também apontou que 38,4% dos casos estão associados ao alto índice de desenvolvimento do câncer. A utilização da vacina para combater o HPV passou a fazer parte da rotina da saúde pública do país. Essa vacina é uma graça, uma bênção. Asegurar que vai reduzir em mais de 90% o risco de condilomas e em cerca de 80% o risco de câncer de várias regiões com apenas três picadinhas. E essa proteção ela tem uma duração de... é possível pela vida toda. Mas até agora nós sabemos que ela protege por pelo menos 10 a 12 anos. A imunização apresenta a proteção de 98% contra o câncer do colo do útero e funciona melhor quando administrada antes de qualquer contato com alguns tipos do HPV. Todos devem tomar. Todos. Não precisam tomar os religiosos que têm esse juramento de abstenção sexual ou aquelas pessoas que realmente não têm vida sexual ativa. Mas mesmo assim tem que tomar um certo cuidado. Devem fazer os exames se aparece alguma lesão as mulheres devem fazer o preventivo todo ano. Então isso é muito importante. Muito melhor do que tratar é prevenir. E a melhor forma de prevenir são as vacinações. A Faculdade Unama de Santarém realizará a quarta edição do projeto Capacita. A ação oferece durante o período de férias cursos e minicursos gratuitos de capacitação para a população do município. Estarão disponíveis mais de 5 mil vagas em 106 cursos nas mais diversas áreas de atuação profissional entre saúde, exatas, humanas e tecnológicas. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a quarta edição do projeto Capacita será no período de 8 a 28 de janeiro. Para participar é preciso fazer inscrição no site extensão.nama.br ou na sala da coordenação da instituição no bloco A. A instituição pede também a doação de kits escolares que serão doados posteriormente a comunidades rurais. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. As famílias que recebem pelo programa Bolsa Família aqui em Belém precisam procurar as unidades de saúde até o próximo dia 29 de dezembro de 8 às 17 horas para avaliação do estado nutricional e verificação da cobertura vacinal para crianças menores de 7 anos e acompanhamento pré-natal para as gestantes. Eles devem realizar avaliação nas unidades municipais de saúde ou estratégias de saúde da família. Os que não comparecerem e se não tiverem os dados atualizados terão recurso bloqueado ou até cancelado. Mais informações na Secretaria Municipal de Saúde que disponibiliza o telefone 3236-1889. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira será de céu encoberto durante todo o dia em Rio Branco, capital do Acre. Durante a noite algumas nuvens devem aparecer, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Em Santana, no estado do Amapá, a previsão não será diferente de Rio Branco. Durante o dia o céu ficará encoberto e deve se manter firme até a noite. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. E em Giparaná e Rondônia, a previsão é de céu encoberto nas primeiras horas do dia e chuva durante a tarde e começo da noite. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. E agora vamos falar de educação. A Prefeitura de Belém divulgou o calendário das matrículas 2018 para alunos da Rede Pública Municipal. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, os novos alunos da Rede Municipal de Belém devem ser matriculados a partir do dia 4 de janeiro. A matrícula é presencial e deve ser feita na escola onde o aluno irá estudar nos dias 4 e 5 ou entre os dias 8 a 11 do próximo mês. As aulas começam no dia 22 de janeiro. Mayra Leal para o Nazaré notícias. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está cadastrando a biometria de mar de 100 mil estudantes da região metropolitana de Belém que utilizam o benefício da meia passagem. Quem não realizar o procedimento pode ter a carteirinha cancelada. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está realizando o cadastramento biométrico de alunos da capital paraense e a Nanindeua que utilizam o benefício da meia passagem em ônibus urbanos. É muito importante fazer o cadastro porque o benefício ele é pessoal e intransferível. Então como é um benefício ele tem que ser tem que ter uma segurança e a segurança para isso é o cadastro digital. Esse cadastro digital não permite que outra pessoa utilize esse benefício. Então é uma segurança a mais para o estudante. Os números de alunos que ainda não realizaram o cadastramento ainda são significativos. De um total de 350 mil estudantes que tem o seu cartão 100 mil ainda não tem o cadastro digital. Então para isso nós fizemos um calendário bastante dilatado vai durar até 4 meses para fazer todo esse cadastramento e a gente separou pela data de nascimento dos alunos. Então os nascidos em janeiro foram até ontem agora são os nascidos em fevereiro e para isso também a gente colocou à disposição em Belém três poços. Nós estamos aqui no mercado de São Brás e também nós temos na estação do BRT São Brás nós também temos guichês e no terminal Mangueirão isso para facilitar o atendimento. Em Ananindeua está no ginásio municipal no ginásio municipal conhecido como Abacatão. Ao todo são 350 mil estudantes com a carteira de meia passagem na região metropolitana de Belém 100 mil estão sem a biometria 63 mil somente na capital paraense 23 mil em Ananindeua os outros 14 mil alunos correspondem aos municípios de Benevides Santa Bárbara e Marituba. Estudantes que ainda não realizaram o cadastramento biométrico devem procurar os portos de atendimento em Belém e Ananindeua em Belém no mercado de São Brás no terminal BRT também em São Brás e no terminal BRT no Mangueirão em Ananindeua as pessoas devem procurar o ginásio do Abacatão o atendimento é feito de segunda a sexta-feira no horário de 8 da manhã às 5 horas da tarde É muito simples basta trazer uma identificação pessoal e o próprio cartão e o tempo para fazer isso é muito rápido não chega a um minuto e meio dois minutos para fazer esse cadastro A CETRANSBEL alerta os alunos que não fizeram a biometria para não terem o benefício da minha passagem cancelado Como todo bom brasileiro a gente sabe o que acontece sempre deixa para a última hora e que bom que vocês estão aqui fazendo essa utilidade pública para avisar para que venham porque por enquanto os postos estão vazios mas na última hora vai haver correria e algo importante o cartão vai ser cancelado para quem não fizer a biometria Alguns estudantes são informados sobre o cadastramento pelas escolas Minha escola que mandou que era para me tocar a minha segunda via só que falaram que não era mais para tocar que era para me fazer a biometria é por isso que eu vim hoje para cá Outros compareceram ao posto para atualizar a biometria Porque eu não estava passando a biometria no ônibus então eu só vim fazer o recadastramento do dedo no caso Em Belém Ananideu o calendário de atendimento termina em março de 2018 Em Marituba Benervides e Santa Bárbara o procedimento só começa a ser feito em janeiro do próximo ano Quem precisar ir a uma agência bancária nesta última semana do ano deve procurar até quinta-feira amanhã os bancos só funcionarão em horário diferenciado neste período Mayra Leal tem mais informações Marcos durante esta semana o atendimento nos bancos irá até a quinta-feira dia 28 as agências não funcionarão na sexta-feira dia 29 abrindo novamente somente na terça-feira dia 2 de janeiro aqueles clientes que por acaso tenham um boleto que irá vencer agora durante o feriado podem efetuar o pagamento sem juros no próximo dia útil dos bancos que será o dia 2 de janeiro Mayra Leal para o Nazaré Notícias e você ainda pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias faça foto com a sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo envia foto com o presépio para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 e ela será exibida aqui durante o Nazaré Notícias em abril deste ano mostramos aqui no Nazaré Notícias a campanha de financiamento coletivo para a reedição da obra Ponte do Galo de Dalsídio Jurandir a campanha superou a meta de arrecadação e o livro foi lançado em outubro agora a editora Parágrafo está reeditando mais duas obras do escritor Mayra Leal tem mais informações Marcos a editora Parágrafo está dando continuidade a esse projeto que começou com a reedição do livro Ponte do Galo agora serão lançados mais dois novos livros que fazem parte também desse ciclo do extremo norte a editora irá reeditar edições inclusive que só tiveram uma edição única e será uma oportunidade para os apreciadores da obra de Dalsídio Jurandir poderem ter esse livro novamente eu estou aqui com o André Fernandes que é co-editor e também é idealizador desse projeto ele chegou até um amigo montou essa editora e eles resolveram juntos fazer esse lançamento essa reedição destes livros André queria que tu conversasse com a gente falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia de reeditar esses livros e sobre as obras que formam o ciclo do extremo norte essa ideia começou porque porque nós somos leitores mesmo do Dalsídio eu comecei a ler os livros do ciclo com o chove nos campos de cachoeira e fui seguindo e só que chega-se a certo ponto que você não encontra mais os livros porque só tiveram edições os livros até o sexto livro que foi primeira manhã depois não 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 houveram mais edições então tem o Ponte do Galo por exemplo que foi o último livro que foi reeditado agora então eu eu procurei o Denis que já era um amigo e aí a gente pensou em porque esses livros não tem novas edições dada a importância deles do ciclo em si para a literatura paraense no caso brasileira mesmo e aí a gente foi atrás da família meio ousado pela editora ser pequena ainda ser jovem o Três Casas e o Rio já teve vai fazer agora 60 anos é isso em 2018 a primeira edição dele foi de 1958 com capa do Portinari inclusive e ele teve duas outras edições uma em 79 em vida ainda do autor e outra em 94 mas que já faz 24 anos quase sem edição nova e ele é um livro importante porque ele é o que segue não na cronologia do ciclo mas na cronologia do enredo da história do Alfredo ele é o que segue o chove nos campos de cachoeira que é o principal livro do ciclo é o primeiro livro é o mais famoso e foi o que deu a ascensão ao dalsídio no meio literário nacional e os habitantes só teve tu estava me falando que só teve uma edição então isso que vocês estão fazendo agora é algo único é os habitantes no caso é igual o que aconteceu com o ponte do galo foi lançado só nada a cada dia 70 e não teve mais edição até hoje então se você procura ele nos cebos mesmo lá você não encontra mais então é um livro raro e aí a gente quer trazer de novo ele fazer ele circular porque mesmo quem é interessado no dalsídio não consegue ler então imagina quem não não pôde ainda ter oportunidade de conhecer essas obras nunca vai ter acesso se o livro não tiver novas edições e para poder materializar essas obras novamente recriar essas edições o projeto conta com o apoio de todos até porque é um projeto de financiamento coletivo eu queria que tu falasse um pouco para a gente como que está funcionando essa campanha André e como que as pessoas podem participar essa campanha a campanha de financiamento coletivo em geral é uma forma de tornar possíveis projetos culturais que não tem apoio ou patrocínio de governos ou empresas então você lança o projeto no caso dos livros ele funciona como uma pré-venda e aí os leitores os apoiadores eles compram antecipadamente e depois recebem o livro pronto mas sem essa compra antecipada o livro no caso ele fica mais difícil de ser feito por não termos os fundos e além de receberem o livro em formato físico há também outras recompensas isso a gente botou como umas recompensas lá tem o livro físico mesmo claro tem o digital o livro digital dos dois tem também uma miniatura do autor fora isso tem reproduções das ilustrações internas que são feitas pela artista plástica Paloma Franca Amorim André para finalizar deixa para a gente o endereço eletrônico para que as pessoas possam participar da campanha e a partir de que valor elas podem doar o site da campanha é www.catarse.me barra dalsídio jurandir e os valores são a partir de 20 reais para quem quiser apoiar tendo como contrapartida só o livro digital mas é importante o apoio de todo mundo que está ouvindo e que é leitor do dalsídio ou de literatura regional porque é um meio de você apoiar diretamente um projeto cultural de importância ímpar porque são livros importantíssimos para a nossa literatura brasileira mesmo que estão esgotados que são raros e se eles não tiverem novas edições eles acabam esquecidos porque só os que conhecem são as pessoas já de mais idade e o público não vai se renovando então essa é a importância desse projeto de redição dos livros do dalsídio de jurandir perfeito muito obrigada André pelas informações parabéns pelo projeto lembrando que você pode participar dessa campanha de financiamento coletivo eles já conseguiram 47% da meta ainda falta bastante e a campanha vai até o dia 31 de janeiro ajude a perpetuar as obras desse autor tão importante para o nosso Pará e também para o Brasil que é dalsídio de jurandir na última reportagem de hoje vamos falar de empreendedorismo a crise econômica do país faz com que milhares de pessoas passem a usar a criatividade para gerar renda e abrir seu próprio negócio atualmente o mercado de produtos personalizados vem crescendo a cada dia as encomendas tem sempre a cara do cliente e acaba se tornando parte da atração de diversos eventos para se manter no mercado e garantir a renda do lar a microempresária Ediel Leão utilizou os conhecimentos para criar produtos personalizados eu trabalhei dois anos trabalhei em uma empresa e engravidei saí de licença quando voltei não pude continuar e resolvi trabalhar por conta própria criando minhas artes gráficas os tótens a área de evento decorações tudo que envolve esse mundo de eventos tudo que envolve convites essa fantasia esse mundo encantado porque como eu havia dito as crianças todo ano fazem aniversário nascem crianças e a gente tem que sempre ter as ideias criativas para expor na mesa para expor no evento para que todos venham admirar e se encantar na casa dela que também funciona como escritório existem vários produtos que são personalizados de acordo com o pedido do cliente qual o diferencial do brinde personalizado se você for comprar aí fora você pode até encontrar qualquer tema mas quando você encomenda o personalizado a gente coloca o nome da criança coloca a idade que ela está fazendo eu crio uma arte exclusiva para aquele cliente entendeu uma identidade exclusiva mesmo é diferente da pessoa comprar um tema pronto e jogar na festa pode acontecer que no outro evento que ela vai ela encontra o mesmo tema o mesmo personalizado então o diferencial é esse que a pessoa ela encomenda os personalizados e os personalizados saem com a identidade dela com o desemprego elevado as pessoas estão buscando novas fontes de renda através da abertura de novos negócios mas antes é preciso estudar o mercado o primeiro passo para que isso ocorra para que o negócio se desenvolva de forma mais estruturada é fazer a busca de mercado ou seja eu preciso entender o perfil do meu consumidor eu preciso conhecer as preferências de consumo o que ele busca quando ele procura determinado produto e serviço e desenvolver estratégias para que eu consiga ofertar valor agregado ou seja se eu vou empreender hoje eu preciso conhecer primeiro a necessidade do cliente conhecer o mercado os fornecedores os potenciais competidores para que você consiga se restabelecer então a gente diria que o ponto primordial para quem quer empreender é trabalhar a busca de informações que é um dos elementos mais importantes para o seu desenvolvimento enquanto empreendedor alguns setores atraem mais clientes explica a Leda a gente tem um aumento significativo do empreendedorismo por necessidade as pessoas mesmo com crise perdendo emprego estão abrindo o negócio por necessidade e a nossa atuação enquanto Sebrae é reduzir esse risco de não efetividade do negócio então as pessoas estão abrindo diversos tipos de segmentos e aí a gente fala desde a parte de alimentação passa pela moda e acessórios confecções culminando numa entrega de serviço muito mais qualificada para esse cliente depois de colocar a ideia em execução e estudar o mercado o empreendedor deve procurar ajuda de especialistas então para quem quer iniciar uma empresa para quem quer iniciar um negócio e quer ter condições de se deslanchar o Sebrae dá toda a orientação o primeiro passo é procurar uma das nossas agências de atendimento e aí a gente tem uma série de capacitações que passam para que esse empreendedor tenha condições de desenvolver o seu negócio mas também desenvolver os seus conhecimentos as suas habilidades as suas atitudes de forma muito mais empreendedora e hoje a modelagem de negócio alinhada à inovação ela vai lhe ajudar a enxergar muito melhor esse desenho de negócio fazendo com que você consiga reduzir os riscos a possibilidade de não dar certo mas fazendo com que você seja permanente no mercado e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número 9880234444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá